Música Olá, bom dia. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Brasil deve colher entre 211 e 215 milhões de toneladas de grãos nesta safra. O aumento pode chegar a 15,6% em relação à safra passada. É o que mostra o segundo levantamento da produção divulgado há pouco pela Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo a Conab, o crescimento na produção deve ocorrer principalmente pelo aumento na produtividade das lavouras, que se recuperam de problemas causados pelo clima. Assim, os produtores vão conseguir colher mais por hectare produzido. A soja deve ter um crescimento de até 8,5% na produção. Já o milho pode chegar a ter um aumento de mais de 10%. Soja e milho são as principais culturas do país e correspondem a quase 90% da produção de grãos. A região centro-oeste é a maior produtora. E deve haver aumento também na safra de arroz, feijão e trigo. E os produtores desses três tipos de grãos contam agora com normas técnicas que vão garantir um cultivo sustentável e com menos agroquímicos. Mais segurança para o alimento que chega à mesa do consumidor. É o que promete o governo com as novas normas técnicas para mais 13 produtos, como arroz, trigo, feijão e amendoim. As regras orientam o produtor para o cultivo sustentável, usando melhor os recursos naturais e empregando menos produtos químicos. Elas estabelecem, por exemplo, de que forma ele pode ser mais eficiente. Ou seja, vai estabelecer quais os critérios que ele deve atender, quais são os critérios de sustentabilidade que ele deve atender no momento em que está fazendo a sua produção. E como ele pode atingir o mercado interno, o mercado externo, garantindo a rastreabilidade. As novas regras inauguram a etapa de medidas voltadas para a sustentabilidade do programa Agro Mais. O plano, lançado em agosto, pretende desburocratizar, modernizar e simplificar normas e procedimentos relacionados ao agronegócio. A adesão ao novo jeito de produzir é voluntária, mas o agricultor que pôr em prática vai ganhar um selo de sustentabilidade e ainda pode reduzir os custos de produção. Para o produtor isso dá mais segurança no processo de produção. Em algumas situações pode até reduzir custos na medida que ele usa de forma mais eficiente os agroquímicos. Lógico que isso depende de tecnologia, uso de ferramentas tecnológicas, mas é uma realidade. Tem a questão da certificação que é uma aferição se esses processos estão sendo conduzidos de forma correta. O que é uma garantia tanto para o produtor, mas especialmente para o consumidor. Então a gente entende que é o tipo de um ganha-ganha do desenvolvimento sustentável. E foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto que desobriga a Petrobras de participar de todos os blocos de exploração do pré-sal. A medida segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. A repórter Paola de Hort tem mais informações sobre esse assunto lá do Palácio do Planalto. Oi Paola. Oi Leandro. Pois é, o novo marco regulatório do pré-sal tem como objetivo atrair novos investidores e gerar mais receita para os estados. A partir de agora a Petrobras não tem mais aquela obrigação de entrar com 30% de investimentos em todos os blocos de exploração do pré-sal no país. Essa medida já havia sido aprovada em fevereiro e agora, como você disse, ela segue para a sanção do presidente da República. E ontem outras medidas importantes foram também aprovadas no Congresso, como por exemplo a MP do FIES, a medida provisória do Fundo de Financiamento Estudantil. Essa MP prevê que a obrigação de remuneração dos bancos de 2% que era prevista aí na lei de criação do FIES não vai mais ser da União e sim das instituições de ensino superior. O objetivo é passar aí mais obrigações para a iniciativa privada no FIES, que é um dos programas mais importantes do Ministério da Educação. Segundo o governo, a estimativa é que haja uma economia de 400 milhões de reais com essa nova medida. E outra proposta importante aprovada ontem foi a PEC dos gastos, a proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos pelos próximos 20 anos. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora ela segue para o plenário e deve ser votada em dois turnos. Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E ainda sobre o controle de gastos públicos, o governo espera economizar 20 milhões de reais por ano com um novo modelo de transporte para servidores. Vamos então saber os detalhes com a repórter Mara Knup, que está lá no Ministério do Planejamento e tem as informações para a gente. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. O governo federal planeja uma mudança no modelo de transporte de servidores públicos. O novo modelo é um sistema parecido com o Uber, aquele aplicativo que a gente baixa no celular para contratar transporte individual. Foi feita uma licitação e o custo desse serviço vai ser de 12 milhões e 700 mil reais por ano. Hoje, o gasto anual estimado dos serviços de transporte de uso administrativo com locações de veículos, motoristas terceirizados e também a manutenção da frota é de 32 milhões de reais. Ou seja, com o novo sistema, a economia será de aproximadamente 20 milhões de reais ao ano. Esse novo sistema, primeiramente, vai ser implantado nos órgãos do Poder Executivo Federal aqui no Distrito Federal e vai começar a funcionar a partir de 2017. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E a vitória de Donald Trump na eleição presidencial norte-americana foi assunto no Itamaraty. O ministro José Serra ontem falou com a imprensa sobre reforçar a relação entre os países. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, diz que Brasil e Estados Unidos são duas grandes democracias que se respeitam. Disse ainda que o embaixador brasileiro em Washington, Sérgio Amaral, deve identificar e abrir canais de interlocução com a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos e que deve prevalecer a determinação de reforçar as relações entre os países. Nós acreditamos que de ambos os lados, nosso e deles, prevalecerá a determinação de reforçar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Afinal, somos duas das maiores democracias e economias do mundo. E quero lembrar também que o Brasil como tal não fez parte da campanha, nem da Hillary, nem do Trump. O fato de não ter estado no centro dos acontecimentos das discórdias da campanha, do ponto de vista do pós-eleição, é positivo. E, como eu disse, nós vamos, com o auxílio do nosso embaixador, fazer os esforços para abrir os canais de interlocução na medida em que esses próprios canais forem sendo definidos. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho